É isso aí galera, bem-vindos a mais um vídeo de GTA V. A gente está aqui no aeroporto e a gente vai tentar pegar um avião desses aqui. Vamos ver se a gente consegue. Alguns a gente vai conseguir fácil e outros não. Esse aqui por exemplo não deu, vamos tentar o próximo. Vamos tentar esse aqui. Tem um compartimento aberto, vamos ver se a gente consegue. E entramos nele galera. Agora com o R1 a gente vai direcionar. Vamos dar uma ré aqui. Não sei porque a polícia não veio ainda, mas não vamos dar mole não. Vamos sair fora logo, senão a gente não consegue decolar com esse avião daqui. E aí pegou a velocidade, já vai colocando para trás. E é isso aí galera. Com o L3 você recolhe o trem de pouso. Ou abre, né. E conseguimos sequestrar um avião aqui. Sem maiores problemas do aeroporto. Lembrando que para entrar no aeroporto você tem que ter comprado um hangar. Se não, quando você entra a polícia já está atrás de você. Até o próximo vídeo galera.